Esse vídeo não é de cunho político, não há intenção nenhuma de divulgar, promover ou fazer campanha para nenhum candidato. Durante a gravação, brincadeiras, piadas e ironias foram feitas, porém, sem o intuito de diminuir um candidato a favor do outro. Ainda hoje, às 14 horas, postei um vídeo sobre o inventário do Bolsonaro, no mesmo estilo desse vídeo que você assistirá agora. Nesse momento tenso, de muita rivalidade e divergência, esse vídeo é para você, independente do lado que você defenda, que você possa se divertir, relaxar e tirar um pouco da pressão que esse momento nos impõe. Mano, o Lula me enviou um áudio, mano. É sério, tô falando. Vou mostrar. Boa noite, cachorro. Eu fiquei sabendo aí que você ficou postando umas paradinhas contra mim e ficou apoiando aí, ó, esse pessoazinho da direita que quer acabar com esse país, que não quer mais alimentar um pobre na rua. Mas eu vim aqui, ó, pra te dizer que, no meu governo, as facas baionetas vão estar mais baratas. As carambites vão estar mais baratas. Eu vou fazer a Dragon Lore voltar à louça. Uma coisa aí é que não acontece há muito tempo. Elas não dropam mais, mas no meu governo prometeu que elas vão voltar. Pô, e é complicado, Lula. Vou voltar com o drop pro Dragon Lore, nada vai cair de preço, eu vou me ferrar. Mas, enfim, realmente, fico falando mal de você aí nas minhas redes sociais. Mas, nesse vídeo aqui, vou montar um inventário bacana pra você ir no CSGO. E eu prometo não te cutucar, não encher seu saco. Então, ó, dá um ligue nessa M4A1S aqui pro seu inventário. Pra ficar mais bonito, deixa eu sair aqui do triplex. Vamos mostrar as skins lá no sítio, né? Um sítio é mais bonito. Vamos gravar aqui no sítio porque o sítio é bonitinho. Inventário do Lula no CSGO. Se o Lula jogasse CSGO e decidisse montar o inventário, como seria esse inventário? Ou, sei lá, algum petista, alguém que gostasse do Lula muito do PT. Só pra lembrar que esse vídeo é uma brincadeira. Óbvio, vou mostrar um inventário muito legal, vou mostrar skins legais. Mas, brincadeira, zoeira, não levem a sério. Outra coisa, eu gostei de bater o mil de inscritos. E falta pouco, então se você puder se inscreva aí no canal, vai me ajudar demais. Se você der uma risada nesse vídeo, já vale sua inscrição. Fechou? Pleno 2022. E as pessoas ainda não sabem que o CSGO.net é o site mais confiável de abertura de caixas do mundo. O site com as melhores probabilidades do mercado. E esse mês, utilize o cupom PLENO, P-L-E-N-O, para ganhar 40% de bônus. Se você utilizar o cupom PLENO até o dia 5, você ainda pode participar do sorteio do mês passado. De uma WP Medusa, uma Bayoneta Lore, uma Butterfly e uma Doppler. Além de duas flips Doppler. CSGO.net, cupom PLENO, link do site e do formulário na descrição. Insane.g, o melhor site para você dar um upgrade em suas skins e multiplicar o valor do seu inventário. Do primeiro depósito, utilize o cupom CACHO1337 e ganhe 100% de bônus. Ou seja, dobra o que você depositar. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Insane.g, acesse agora. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHO1337. Hoje, mais cedo, eu postei o vídeo montando o inventário do Bolsonaro e agora montando o inventário do Lula, né? Só lembrando, rapaziada. Esse tipo de vídeo aqui tem como único intuito zoar, brincar, tirar um sarro aí com a cara dos dois presidenciáveis, não tô tomando lado. Mas, se você gosta do Lula, se você gosta do PT e quer montar um inventário temático, vai aqui boas dicas, tá ligado? Esse vídeo, vou zoar, vou brincar, mas vou ensinar bastante também. Para começar o inventário do Lula, essa M4A1 que eu já mostrei no começo do vídeo, né? O Lula não gosta muito de jogar CT, mas esse M4A1 aqui ficou sensacional, né? É um M4A1S Hot Hot e aí eu peguei quatro adesivos Gold Nova e raspei, que aí eles se tornam apenas estrelas. Pô, ficou muito PT esse item, mano. Se você gostou dessa skin, o adesivo é barato. Ele custa R$5,70. O problema é a M4A1S. A M4A1S Hot Hot, R$460. Você já sabe. Falando em dólar, para o inventário do Lula, eu peguei essa P250 Fronten. Para lembrar, né? Os antigos amigos do Lula, em seu governo, né? Os doleiros. Essa P250 aqui vai bem demais, né? E a luva. Como vocês podem ver, a luva é a mais vermelha possível do CSGO. No caso, é uma Specialist Gloves Crimson Web. Sim. Essa luva em Minimal Wire custa uns R$500. É uma luva cara. E aí, vocês vão me perguntar, pô, dog, cadê a faca do Lula, mano? O Lula não tem faca? E ele até tinha. Só que ele emprestou para a Délia. Ó, tô brincando. Daqui é só piada. Você, representante do PT, que tá vendo esse vídeo, não me processe. É só uma brincadeira. Todo mundo sabe que o Lula não tem nada a ver com a Délia. Muito menos com a facada. É só zoeiro. Quando a piada é pesada, a gente tem que deixar claro isso daí, rapaziada. Senão... Olha a faca! Pronto. E você sabe como o processo vem. A faca que o Lula escolheu é uma rubi, né? Uma rubi. E ele escolheu a Falcon em homenagem ao Fachin. Essa piada foi bem bosta, sério. Mas, ó, o inventário do Lula tá ficando legal. Presta atenção. Tá ficando bacana. Não vai falar que não. E a WP do Lula tinha que ser ela, né? A WP Headline. Muito, muito linda. Muito linda mesmo. Que dá para personalizar com adesivos da Astralis, né? O que a Astralis tem a ver com o Lula? Absolutamente nada. Mas essa álcool ficou muito louca, mano. Nossa, tá maluco. Aí, ó. Fica uma dica aí de quem fizer uma álcool bacana. E de USP. Vai essa daqui mesmo. Eu não pensei em nenhuma piada e nenhum trocadilho. Mas é uma USP bonita. É a USP Czech in China. É bem legal. Mano, pior que o inventário tá ficando bacana. Olha isso. Vamos para o lado TR. O lado que o Lula gosta mais de jogar. No lado TR. Block. Né? Não tem como ser outra. A homenagem se repete. P250 Franklin. Mas vai aí uma curiosidade. Do lado TR. O Lula tem outra faca. Ele não tem a Falcon Knife Rubi do CT. Aqui, ele utiliza a maior faca do CSGO. Você sabia que as facas do CSGO possuem diferentes tamanhos? Por exemplo, a Navadia é muito menor que a Bowie. A Bowie, inclusive, é a maior faca do CSGO. E do lado TR, o Lula tem uma Bowie Black Laminate. Né? Uma faca bem preta. Ele é apelidou de Petrolão. Então, essa é a outra faca aqui do Lula. Legal, mano. Bem bonita. Mas, ó. Repita. É só porque a faca é preta e é grande. Nada mais. E a AK do Lula. Hidropônica. Qual a sua opinião sobre isso? Lembrando, rapaziada, tanto esse vídeo do inventário do Lula, quanto o vídeo que eu postei mais cedo do inventário do Bolsonaro. Brincadeira. Zoeira. Entretenimento. No fundo, ontem dois inventários super legais. Não tô nem aí em quem você vai votar. Respeito. Democracia é isso. E é isso aí, mano. Se você gostou, se você deu uma risada nesse vídeo, se inscreva no canal. Deixa o like. É realmente muito importante pra mim. E é isso aí, mano. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Eu acho que é um 337. Falou! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri